Música Nós vamos falar com Maria Helena Leite, ela é coordenadora da comunidade São Francisco de Assis do bairro Morrochique. Maria Helena, como surgiu a ideia da construção da capela de São Francisco no bairro Morrochique? São longos anos, né? Há mais de 20 anos que a comunidade reúne. Sim, anteriormente nós reuníamos na escola Carmo Cascado e agora nós estamos aqui na Associação dos Moradores do Morrochique. É um sonho da comunidade de ter um espaço para todas as nossas atividades pastorais, religiosas, catequese. E a gente quer unir o bairro do Morrochique com o Jardim América, porque o nosso terreno está situado entre o Morrochique e Jardim América. Então nós falamos que é uma benção mesmo de São Francisco de Assis para esses dois bairros. Fale um pouco sobre a trajetória, desde o início, quando vocês tiveram a ideia, até a compra do terreno e um pouco sobre o terreno também. Então, como eu já te disse, é uma longa história, né? De muita luta, muito sofrimento, muitas decepções, muito cansaço, mas a gente nunca perdeu a fé e a esperança. A fé e a esperança sempre foi o nosso ideal, o nosso objetivo. Nossa Senhora e São Francisco estiveram sempre à nossa frente, nos iluminando, caminhando conosco. A gente teve momentos, porque aqui no bairro nós temos dificuldade de espaço, de loteamento, de ter um lote. Mas São Francisco, acho que nesses 20 anos de caminhada, ele estava sempre mostrando o local e a gente não tinha oportunidade de enxergar. Ele mesmo nos encaminhou e nós fomos até a empresa América, acho que chama América mesmo, e conseguimos do Toninho Moalha essa compra do terreno. E pretendemos, né, fazer muito breve a capela com a colaboração de todos os católicos. Isso que seria já a minha próxima pergunta. Como foi feita a arrecadação para a compra desse terreno e para a futura capela? Como será feita a arrecadação? Então, a arrecadação foi feita por meios de carnês, de venda de salgadinhos, de bingos, com a ajuda mesmo de pessoas que tiveram o coração generoso de estar sempre colaborando conosco. Eu sempre encontrei esse apoio de todos os itajubenses. Não são só pessoas que pertencem aqui ao Morro Chique que colaborou conosco, não. Vários lugares da cidade. São pessoas muito generosas e que a gente quer continuar com essa colaboração. Além da colaboração financeira, profissionais podem estar ajudando também? Claro, claro, todos os profissionais. Nós estamos em busca de quem desejar trabalhar conosco. Todos são muito, mas muito bem-vindos. Nós aceitamos sugestões. E por que a comunidade resolveu construir uma capela? Por quê? Olha, para acolher as pessoas, para a gente ter momentos fortes de oração, de celebrações. Uma capela é muito útil no bairro, né? Enriquece o bairro e... É assim, momentos fortes mesmo que a gente tem que trabalhar. O nosso mundo está muito difícil. E as pessoas estão muito sedentas pelo amor de Deus. E a gente quer fazer mesmo um trabalho de evangelização muito forte com esse espaço da capela de São Francisco de Assis. Vai ser um espaço muito lindo, simples, humilde como São Francisco. Mas vai ser um lugar onde a gente vai encontrar a paz espiritual que todos nós necessitamos. A senhora gostaria de fazer um convite para o nosso web ter espectadores. Afinal, já tem a missa aqui na associação. Então, eu gostaria de ver essa associação lotada de pessoas, né? Porque isso é importante, né? Porque se a gente não divulga, as pessoas não ficam sabendo. E a divulgação para nós é muito importante. E eu gostaria, sim, de todas as pessoas que desejarem participar conosco de todas as celebrações. Nós celebramos todas as primeiras terça-feira do mês. E muito em breve, de 1º a 4 de outubro, é a preparação de festa de São Francisco de Assis, que nós celebramos todo ano. E o que vocês já estão preparando para essa celebração em outubro? Então, agora, esse mês de julho é o mês de férias, então a comunidade vai sentar para preparar. Nós não pretendemos ainda. Vamos montar. Todo ano a gente monta. A partir de julho a gente já monta. Nós vamos falar com a Fernanda Kelly. Ela é a música da comunidade. Fernanda, fala um pouco para a gente sobre a sua função dentro da comunidade e o que te motiva. Então, nós somos membros ativos da comunidade, né? Desde criança, crescemos aqui. E trabalhar com música para a gente aqui é um prazer muito grande, porque servir a comunidade é sempre um prazer muito grande para nós, né? E a nossa contribuição é através da música. Todas as primeiras terças-feiras nós estamos aqui. Nós ministramos a música nas celebrações. E é com amor mesmo e usando do dom que Deus deu para nós. O que você espera dessa capela que será construída? Então, em primeiro lugar, essa capela é uma grande realização para nós, né? É um sonho que está se concretizando. E a colaboração de cada um, né? Como se fosse um tijolinho, é sempre muito importante, né? Para nós. É um sonho que vai se concretizar, né? Com a força de um, de outro, vai surgir uma capela linda. É assim que a gente espera. Você quer deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo, para estar colaborando também? Então, é uma obra, né? Precisa de um pouquinho de cada um, né? Se cada um contribuir, puder contribuir conosco com um pouquinho, com o serviço de formiguinha, a gente vai conseguir levantar a nossa capela, né? Então, aquelas pessoas que se sentirem motivadas a ajudar, tanto com o serviço, quanto com materiais, qualquer coisa que seja útil na mão de obra da nossa capela, será muito bem-vindo. Que Deus abençoe desde já, né? Nós vamos falar agora com o padre Tiago de Oliveira Raimundo. Ele é vigário paroquial da paróquia de São José de Itajubá. A princípio, boa noite. Gostaria que o senhor fizesse um histórico do senhor aqui em Itajubá. Boa noite a todos que nos assistem. Eu cheguei em Itajubá em agosto do ano passado e sou vigário paroquial aqui na paróquia São José Operário, no bairro Boa Vista. Sou novo ainda de padre, tenho dez meses de padre. E é uma alegria estar aqui em Itajubá, caminhando com as nossas comunidades, nesse início do meu ministério sacerdotal. O que o senhor espera da construção da capela de São Francisco do bairro Morrochique? É uma grande graça a comunidade de São Francisco de Assis, do bairro Morrochique, ter conseguido o seu terreno para a futura capela de São Francisco de Assis, na rua João Polite, aqui, unindo os bairros Morrochique, Jardim América. Se Deus quiser, futuramente, nós vamos ter uma nova capela aqui em nossa paróquia e também para a cidade de Itajubá. O terreno foi adquirido, com recursos da própria comunidade, que há muitos anos já vinha arrecadando fundos para comprar um terreno. O terreno foi adquirido e agora nós estamos fazendo uma campanha para a construção da capela da igreja de São Francisco de Assis. E nós contamos com a doação, com a colaboração de todos aqueles que quiserem nos ajudar. Podem procurar a paróquia São José Operário, o Conselho da Comunidade São Francisco de Assis. Toda ajuda é muito bem-vinda. E, além das ajudas materiais, nós contamos também com a presença, com a participação, com as orações de todos, para que, ao construirmos um templo, uma nova igreja, possamos manifestar a força da nossa fé. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, Mas, primeiro, quando me disseram, vamos para a casa, O Senhor sempre espera De braços abertos Uma bênção especial É nós Então Ele ama sobre nós O Deus Espírito se encontrou Então Ele ama sobre este lugar A mão sobre eu morrer